O comentarista Éboli do Esporte TV elogiou o time do Botafogo que o quarteto do Botafogo confundiu o time do Palmeiras que ficou atordoado e foi derrotado no primeiro jogo das oitavas e finais da Libertadores. Confira o debate, créditos à redação Esporte TV da Globo. Às vezes ele ataca com liberdade o corredor pela direita, às vezes faz a diagonal e vai pelo centro. Ele faz o gol pelo centro, ele puxou muitas jogadas pela direita, porque essa movimentação do quarteto ofensivo, a gente pode considerar um quarteto ofensivo do Botafogo, ela tumultua a marcação, ela confunde a marcação e dá liberdade para o jogador mais agudo, que é o Luiz Henrique, que está em uma fase espetacular, melhor momento dele com a camisa do Botafogo, mas individualmente a gente enxerga outros valores, como o Savarino está muito bem também, o Igor Jesus chegou chegando e hoje ele é muito mais do que uma sombra para o Tiquinho. Ele jogou muito bem, tanto é que o Arthur Jorge, ao fazer alterações no segundo tempo, ele coloca o Tiquinho junto com o Igor Jesus, ele falou, nesse cara eu não mexo. E botou o Tiquinho recuado, para tentar segurar um pouco mais a bola, o Tiquinho completamente assim fora da posição que ele mais gosta. E aí já no segundo tempo, para tentar cadenciar um pouco mais o jogo, frear um pouco mais a partida. Primeiro tempo de muita intensidade, em que o Palmeiras teve muita dificuldade para acionar os homens de frente, o Flaco e o Rony pouco pegaram na bola, no embate um contra um, os zagueiros do Botafogo muito bem no jogo, o Barbosa e o Bastos em cima do Rony, gol todas, e o Botafogo conseguia quebrar esse passe no meio de campo. O Rafael Veiga teve dificuldade para jogar, quando encontrou liberdade numa saída errada do John ali, acionou o Rony rapidamente, que tocou para o Maurício e veio o gol de empate do Palmeiras, mas o gol do empate do Palmeiras já foi meio que fora de um contexto, um contexto do domínio do Botafogo. O Botafogo jogou muito bem o primeiro tempo, com muita intensidade e causou muitas dificuldades ao Palmeiras. O Palmeiras consegue jogar porque é um time que se entende tão bem e que arruma soluções mesmo nas dificuldades. Mas eu acho que em termos de ideia de jogo, o Botafogo foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo de maior intensidade, e também no segundo tempo, num jogo mais encaixado, num jogo mais lento até. O Palmeiras tentou acelerar com as entradas do Estevam e do Lázaro, mas eu acho que ficou muito refém dessa jogada, principalmente com o Estevam pela direita, e ficou previsível, continuou muito previsível em campo. Virou pouquíssimo o Palmeiras também no segundo tempo. Então, no cômputo geral, acho que o Botafogo foi realmente superior ao Palmeiras, e o Abel reconheceu isso. Tem um exemplo, você sabe quando, Jéssica, no sul deve ser isso também, quando as formiguinhas todas estão juntinhas assim, naquela linha assim, levando para o formigueiro alguma coisa, aí você bate, e aí as formiguinhas todas são assim, é o time do Botafogo. O time do Botafogo, ele tem uma movimentação, ninguém para. Mas com um plano. Exato, com um plano. Então, por exemplo, aquela bola do primeiro gol do Igor Jesus, se você olha de longe, você fala, ah, foi o Almada que deu essa bola, não, não foi o Almada. Ah, então foi o Savarino, não, foi o Igor Jesus. Igor Jesus é um pouco exemplo disso. Ele é, em tese, um centroavante, mas você vê ele atuando como meia, de vez em quando. Mas o de quem fazia isso, né? Exato, mas o Igor um pouco mais veloz, né? Mais leve. Mais leve. Então, assim, esse Botafogo está muito interessante, né? Tem que se acertar ainda um pouco na defesa, de vez em quando, quando o pressionado não consegue ter o sistema defensivo tão sólido, como foi no gol do Palmeiras. E conseguiu fazer uma coisa que é fundamental contra o Palmeiras, né? É a tal intensidade que o Éboli falou, até o último minuto. Porque se você afrocha, o Palmeiras vai e chega lá. O Palmeiras é muito, muito, muito traiçoeiro nesse ponto. Você está perfeito. Mas se você dá uma bobeira, é a hora que o Palmeiras vai lá, empata e eventualmente vira. Então, assim, foi um jogo bem legal. O Palmeiras caiu um pouco na armadilha do Botafogo, mesmo sabendo como seria, que é a questão do Botafogo, do contra-ataque, né? Do tal do jogo reativo. Quando o Botafogo recupera a bola, sai de baixo, é muito rápido. Chega no ataque, mas muito rápido. É muito vertical, né? Muito vertical. Quando o Botafogo encaixa, o melhor jogo dele é muito bacana de ver jogar. Fica um jogo intenso, objetivo. E é um jogo muito intenso. Você não desliga em momento algum da partida. Se a gente pegar as três primeiras chances do Botafogo, é uma movimentação que o Luiz Henrique faz entre o marcador dele, que era o Vanderlan, e o Murilo. E o Murilo. Então ele faz aquela diagonal nas costas do Murilo e ele recebe todas as bolas, livre de marcação. Porque ele confunde, ele joga com essa exposição que o Palmeiras tem, né? De ter os dois alas, enfim. E faz isso muito bem. Ele leva vantagem quase o primeiro tempo inteiro, numa jogada que é simples, a bem da verdade. Mas aí, Jéssica, aqui eu destaco os fiéis escudeiros do Luiz Henrique. Porque eles tiram... Quando o Palmeiras tentava dobrar em cima do Luiz Henrique, sempre tinha alguém pra atazanar a vida dessa dobra. E tirava, por exemplo, o Vanderlanda jogada. E o Luiz Henrique no mano a mano com o Murilo é dificílimo pra qualquer zagueiro. E ele se viu nessa situação em alguns momentos no primeiro tempo. É lógico que quando o Arthur Jorge fez alterações no segundo tempo, e a gente não pode esquecer que ele tem... Ele não tem duas opções importantes pra não deixar a intensidade diminuir. Ele não tem o Jefinho, não tem o Júnior Santos. O Júnior Santos, tecnicamente, teoricamente, é titular do Botafogo, né? Vinha sendo o artilheiro da equipe melhor. Da Libertadores. Exatamente. Então ele não tem no banco essa reposição. Ontem, quando ele fez a mudança, talvez por uma questão física, eu não teria tirado o Savarino, ele tirou. Naturalmente o Botafogo foi perdendo essa intensidade. Quando sai o Luiz Henrique, quando sai o Savarino, sai o Almada. Ele termina o jogo com o Matheus Martins, com o Igor Jesus Chiquinho. É um time mais pesado, né? Mas como vencia o jogo, um time mais pesado e também com maior capacidade de quê? Segurar a bola. O Botafogo, no segundo tempo, chegou a ter, com esses jogadores em campo, 60% de posse de bola. O Palmeiras só conseguiu acelerar um pouco mais, sair um pouco, quebrar um pouco essa posse do Botafogo, mas na reta final do jogo. Quando o Abel tirou o Rafael Veiga, eu também não teria tirado o Rafael Veiga, porque o Palmeiras ficou refém da utilização pelos lados do campo. E quando o Estevam está em campo, o Palmeiras olha muito para o Estevam. É moleque, não tem ainda experiência, mas como ele tem personalidade e ele toma muito essa iniciativa, o Palmeiras naturalmente busca a jogada com o Estevam no individual. E não funcionou tantas vezes assim, porque eu achei que faltou um pouco de mais bolas com qualidade para acionar os homens de frente. Daí a minha crítica à retirada do Rafael Veiga, que é bem verdade, não vinha sendo um ponto de destaque do Palmeiras, mas é um cara que tem a capacidade, principalmente nessa arte de armar jogadas, tirar coelhos da cartona. É, quer dizer, ontem ele entrou com uma função de marcação muito forte, o Veiga. Muita gente estranhou. Pô, o Veiga está quase um volante, né? Mas ele chegava lá, armava e tal, mas um gol com marcação. Isso que você falou da substituição. Tomou o cartão amarelo, inclusive. É, isso da substituição é interessante, porque se a gente reparar bem, e não é uma coisa comum, o Abel troca o ataque inteiro. Inteiro. Inteiro, quer dizer, ele começa com Rony, Veiga, Flaco e Maurício. Entram Lázaro, Fabinho, que é volante no lugar do Veiga, Lázaro, Fabinho, Felipe Anderson e Estevam. Então, assim, foi uma tentativa mesmo de que, ó, eu preciso produzir ataque que eu não estou conseguindo, né? E aí, para contra-atacar, o que que fez o Arthur Jorge? Botou o Alain e botou o Tieti. É. Ali ele matou o meio de campo do Palmeiras. E aí o Palmeiras, mais do que nunca, ficou refém da tentativa do corredor, do Estevam que caiu pelo lado e às vezes cortava numa diagonal. E o Palmeiras pouco criou no segundo tempo. Não vi muita melhora no Palmeiras. Me pareceu que o Abel estava tentando espelhar a forma de jogar do Botafogo, quando o Botafogo faz aquele 4-2-4. Mas o Botafogo entrou com três homens no meio campo, que já era de se imaginar que entrasse com o Thiago Almada, junto com os volantes. E aí ficou Veiga e Aníbal apenas. No meio campo, como meias, o Palmeiras só tinha em campo o Veiga e o Aníbal. Então, por isso um Veiga que tinha que atuar quase como um volante, né? E não adiantou o Palmeiras jogar com o mesmo uniforme da virada histórica no ano passado contra o Botafogo, no Newton Santos, porque agora não tinha Hendrick e o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo. Primeiro jogo ainda, ainda tem mais 90 minutos. Deixe seu joinha, seu like. Até o próximo vídeo.